E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica da Smart TV AOC Rock TV. A dica é sobre como você renomear o nome aí, colocar um nome diferente nas conexões do dispositivo. Você tem ali HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, a entrada V, a entrada da TV aberta e você pode renomear. TV aberta já fica mais tranquilo, você poderia colocar antena digital, tanto faz. Agora HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 e AV, fica interessante você renomear, porque senão você tem que ficar caçando quais são os dispositivos. Por exemplo, eu poderia ter o Google Chromecast 3 no HDMI 1, o Google Chromecast 4 no HDMI 2, aqui no HDMI 3 eu poderia ter um videogame, aí um Xbox One e aqui no AV e colocado um sistema de som. Então todos eles aqui, eles vão ficar confusos se eu não souber o que está conectado. Sabendo disso, o que você pode fazer é o seguinte, você pode clicar com a setinha para o lado e aqui já está no exemplo HDMI 1 Hark. Então beleza, ou aqui ó, HDMI 2, e aí você vem no controle e você vai clicar na parte aqui chamada asterisco, ó, essa aqui ó, asterisco, aponta lá, asterisco, ele vai mostrar algumas coisas. Você pode mover a entrada, você pode renomear a entrada, você pode remover a entrada e reativar dicas e sugestões. Então o que você vai fazer, ó, renomear a entrada, nós temos ali ó, renomear a entrada. Então como você vai renomear? Olha o que está acontecendo. Renomear a entrada HDMI 2, TV a cabo, receptor de TV a cabo, TV via satélite, Blue Way, DVD Player, DVR, vídeo cassete, receptor de AV, receptor, soundbar, console de jogos, Xbox, Playstation, Wii, Roku, Caixa. Então você vai ter várias coisas aqui ó, como eu dei no exemplo lá, do Chromecast 3, Chromecast 4, talvez ele não tivesse ali a opção na tela. Mas olha o que vai acontecer aqui ó, personalizar nome e ícone, clico em cima e agora posso dar um nome. Então nesse caso aqui eu poderia escolher um nome, então eu poderia escolher aqui um nome para o dispositivo. Então você vai aqui na sequência colocando um nome ó, vou por exemplo colocar aqui que esse aqui é um Chromecast. Então vou aqui colocar esse nome desse dispositivo personalizado. Para os outros eu já vou usar aquela parte mesmo que ele já sugeriu, tem console, tem algumas outras coisas lá que eu poderia usar. Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative também o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição. Então por exemplo, Chromecast, ok, e posso ainda escolher o ícone ó, qual é o ícone desse dispositivo. Então eu poderia ainda escolher aqui um ícone para ele dentre tantos que tem aqui. Então por exemplo, queria esse aqui ó, então ficou ali agora Chromecast e agora descobri qual é a opção. Chromecast, aqui em HDMI 3 a mesma coisa, vou aqui na parte do asterisco e vou agora renomear essa parte e vou escolher qualquer coisa aqui ó. Por exemplo, nele, nesse HDMI vai ter um console de jogos, vai ter um Xbox, pronto, ficou já definido Xbox, Chromecast é assim que você vai fazer nesse dispositivo. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.